Hoje vamos fazer um cupcake de cenoura proteico, sem açúcar, sem lactose, sem glúten e muito gostoso. Vamos para os ingredientes. 100 gramas de cenoura, que a gente vai picar para botar no liquidificador, 60 ml de água, uma colherzinha de fermento de chá bem cheia, 2 ovos, 30 ml de óleo de coco, 30 gramas de farinha de arroz e 60 gramas de aveia em flocos sem glúten. Vou começar picando 100 gramas de cenoura. Agora vamos adicionar 60 ml de água, 30 ml de óleo de coco e os 2 ovos. E agora tem que bater para misturar esses ingredientes primeiro. Agora vamos adicionar 30 gramas de farinha de arroz, 60 gramas de aveia em flocos. Para adoçar vamos usar 4 scoops de carbolip. 1 scoop de high whey, que é uma proteína muito versátil porque ela não tem sabor, então ela pode ser usada em receitas doces e salgadas. E vamos bater antes de colocar o fermento. E por último vamos colocar o fermento e bater em uma velocidade baixa. Super prático, né? Agora é só colocar nas forminhas e levar ao forno, que foi pré-aquecido a 200 graus, por 30 minutinhos. Depois de pronto, espere esfriar para poder desenformar. E agora temos um lanche nutritivo, proteico e pode ser incluído em dietas low FODMAP, por ser uma receita FODMAP Friendly. E agora chegou a melhor parte. Hoje é o Pronto. Para mais receitas deliciosas como essa, se inscreve no canal.